Música A gente tá aqui, curtindo mais um frio, mais uma friaca que a gente vê agora do Rio Grande do Sul A gente fez uma excursão por lá, bem classe A gente tá curtindo, voltou a curtir um friozinho aqui em Campos Mas o sol aqui de dia, rola bacana, rola bacana Daqui a pouco, agar Então gente, vocês estão se divertindo? Muito, muito, maravilhoso Final de tarde lindo aqui em Campos do Jordão Mulheres também, não menos bonitas Não, os caras dão uma máquina, os caras são espertos Dá 10 máquinas, fotografa pra mulher e ficam retindo 10 vezes Você, o que você repete? Você é maravilhosa É o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo E assim, o bando Tem que se divertir que o trabalho é intenso Então vamos mostrar como é que se faz o Rafa, direto de Campos do Jordão para todo o Brasil Convido a rapaziada pra cantar e vou cantar daqui de baixo Se meus joelhos não doessem mais Você está bem? Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observo a isque-o anzol A isque-o anzol A isque-o anzol A isque-o anzol Ainda assim, estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos calito Que curioso, curioso O mar escuro O mar escuro trará o medo É lado a lado com os corais mais coloridos Valeu a feira Valeu a feira Sou buscador de ilusões Sou buscador de ilusões Valeu a feira Valeu a feira Sou buscador de ilusões Sou buscador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro é Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a feira Valeu a feira Valeu a feira Sou buscador de ilusões Alô, cantos Vamos acordar Sem Valeu a feira Valeu a feira Sou buscador de ilusões Sou buscador de ilusões Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a Iskio Anzol A Iskio Anzol A Iskio Anzol A Iskio Anzol Ainda assim estarei pronto pra contemorar Se eu me tornar menos talento Que curioso, curioso O mar escuro trará o medo É lado a lado com os corais Vai colorido Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador Só passear Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador Lug almoçad O mar escuro Que curioso, curioso O mar escuro Ele é um bom Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL